E veja que caso curioso, Anderson, em Canoas, no Rio Grande do Sul, um trabalhador participou de um torneio de futebol patrocinado pela empresa. Até aí, tudo bem. Só que o rapaz acabou se machucando durante o jogo. Quando foi dispensado do trabalho, dois anos depois do incidente, ele alegou na Justiça que tinha sofrido um acidente de trabalho, já que estava representando a empregadora na partida. Pois é, Luana, ao analisar o processo, no entanto, a quarta turma não concordou com o argumento. A repórter Samanta Flor tem os detalhes dessa decisão e explica o motivo pra gente. Oi, Samanta. Oi, Anderson. Oi, Luana. O rapaz era montador em uma fábrica de equipamentos agrícolas. Ele contou na reclamação trabalhista que durante o jogo de futebol sofreu uma fratura na perna direita. Como consequência, precisou de cirurgias, tratamentos médicos e ficou afastado pelo INSS por dois anos. Ao ser demitido depois do período de licença, o trabalhador entrou na Justiça, pedindo a anulação da demissão, a reintegração ao emprego, o restabelecimento do plano de saúde e a condenação da empregadora por dano moral. O profissional alegou que a lesão decorreu de acidente de trabalho, já que participava do torneio representando a empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, reformou a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido. Segundo o TRT, a fábrica acuchava a inscrição dos empregados que quisessem participar do campeonato, desde que pertencessem ao quadro funcional. Com isso, a empregadora foi condenada. Ao recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa reforçou o argumento de que não obriga a participação dos trabalhadores em torneios de futebol. A relatora do recurso na quarta turma foi a ministra Maria Cristina Perduzzi. Ao divergir do entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, ela explicou que a jurisprudência do TST admite a responsabilidade objetiva do empregador, desde que fique demonstrada que a atividade desempenhada pelo empregado implica risco à integridade física e psíquica. No caso, porém, a fratura ocorreu numa atividade esportiva voluntária, fora do estabelecimento comercial e do horário de trabalho, e sem relação com as atividades da fábrica. Na avaliação da relatora, o fato de o evento ter sido patrocinado pela empresa é insuficiente para caracterizar o acidente de trabalho ou dever de reparação do trabalhador. A decisão foi unânime. Com isso, a quarta turma isentou a fábrica de responsabilidade pela lesão sofrida pelo montador. Ainda cabe recurso. Anderson Luana, volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada pelas informações. Tchau.